Quando vamos ter Stonks? Então, amigos, eu e a galera do Stonks, a gente tá se programando aí, eu não vou dar datas pra vocês, porque, né, ansiedade e tal, e também porque eu não sei se a gente vai conseguir cumprir datas, mas a gente tá se programando, estamos cozinhando, amigos, estamos cozinhando, se eu sozinho tava cozinhando tudo aquilo que vocês viram no QS&P, mano, a gente vai cozinhar muito mais no Stonks, velho. Nossa, Stonks, mano, os ADMs que vão tá no Stonks? Mano, vai ser coisa boa demais, gente. Ou, inclusive, eu queria comentar sobre esse assunto, hein, mano? Irmão, simplesmente, vocês quase acabaram com o meu ano novo, mano. Putz, Grilo, eu vi a comunidade inteira, eu vi a comunidade inteira chorando quando eu fiz o meu tweet de quem ia sair, velho. Vocês são muito emocionados, chat. Quem veio aqui buscar, ou, algum moderador fixa aí pra mim, que eu já me pronunciei sobre as merda que estavam falando sobre mim. Pra que quem vem agora de gaiato já tenha a resposta. Mano! Vocês, mano, vocês quase acabaram com o meu ano novo, chat. Eu juro, velho, quando eu tinha acabado de fazer aquela live, é... Tô parecendo o da família Malfoy, né, cara? Quando eu tinha acabado de fazer aquela live, eu tava muito orgulhoso de como que ela foi, porque foi uma live realmente que, velho, eu me orgulho muito, tá ligado? Pô, deu muito trampo. Eu e a Nusa, a gente cozinhou pra caralho juntos, os ADM do KS&P também ajudaram, cozinhando lá as paradas. E, mano, foi num prazo muito curto. Tipo, eu precisava viajar no mesmo dia que eu fiz aquela live. Quando deu tudo certo, velho, eu fiquei tão orgulhoso, tão orgulhoso, tão orgulhoso, eu tava, tipo, eu tava explodindo por dentro. E aí, mano, eu fiz aquele tweet, porque, assim, estamos indo pra uma nova etapa, agora a gente vai focar realmente no Stonks, tá ligado? Q4Ever segue lá no KS&P, mas a gente vai focar lá no Stonks. E era isso o tweet. Era só isso, mano. Era isso, era de você, olha, gente, Q4Ever tá ali quietinho, agora a gente vai focar no Stonks. Mano, começaram a fazer trending de despedida, velho. Mano, eu não entendi nada. Eu não entendi nada, mano. O Celbo já tinha falado que o personagem dele morreu. E vocês estavam de boa, velho. Eu falei, mano, tá suave. O pessoal vai focar no Stonks e dá, velho. Começaram a fazer um monte de trend de despedida no TikTok. Cara, o Twitter parou fazendo trend de despedida, mano. Mano. Droppamos a nossa sanidade. Chegou ao ponto em que eu tive que simplesmente Eu tive que simplesmente Fazer o vídeo. Aquele vídeo que vocês assistiram, ele deveria sair Tipo Não vou te citar quando. Mas enfim, não agora. Não era agora que era pra vocês saberem que Que continua, tá ligado? Mano, mas eu fui obrigado a fazer aquilo Porque eu vi que vocês se emocionaram demais, chat. Vocês são muito emocionados, velho. Vocês são muito emocionados, cara. Mano, não. Vocês se emocionaram demais. Vocês se perderam ali. Vocês têm que concordar que vocês se perderam ali. Era só tipo assim Ah, beleza. Daqui a pouco ele volta. Mano, vocês começaram a fazer trending, velho. De despedida. Tinha gente falando que ia parar de assistir o QS&P, mano. Que maneiro é parar de assistir o QS&P o quê, chat? QS&P maneiro pra caralho, mano. Tem que continuar assistindo. Tinha gente já rivalizando projetos, velho. Queria deixar muito claro aqui, rapaziada. Que eu vou copiar o Quacti sim, mano. Inclusive o nome do meu projeto Vai ser FS&P Eu mudei. Não vai ser mais Stonks. Vai ser FS&P Entendeu? E aí Cada um Da ilha Vai receber Vai receber um ovo de codorna. E aí tem que A gente vai morar numa ilha E deixa eu explicar mais uma coisa Vai ter balão de tradução simultânea, tá? Porque no projeto Todo mundo fala português Então a gente tem que traduzir De um pro outro Pra gente conseguir se entender Puta merda, mano. Que que caralho, mano. Vocês viram essa brisa do Twitter? Mano, o Twitter é muito brisado, velho. Puta que pariu. Mano, a galera falando Que eu vou copiar o Quacti. Rapaziada, deixa eu explicar Uma coisa pra vocês. Mano, o Quacti É muito foda, mano. Vou falar em espanhol Inglês e em francês. Quacti é muito caliente E foda Mano, o Quacti é muito foda, rapaziada. Eu admiro muito o Quacti. Jamais, nunca Eu ia tentar lançar um servidor internacional Pra competir com dele. Tá maluco, velho. Ainda mais que, velho O Quacti tem 80 funcionários. Eu não tenho grana pra pagar 80 funcionários. A gente tá fazendo Stonks Pra quem não conhece Stonks é uma série que a gente já fez o 2 e o 1 E a fórmula do Stonks é bem diferente do que S&P É Minecraft Vai ter suas semelhanças Mas a fórmula do Stonks segue sendo A fórmula do Stonks 1 e 2 É isso Não tamo copiando o Quacti A gente vai fazer o que a gente já fez antes Melhorado Se eu levar aprendizados que eu peguei no QS&P É porque realmente eu admiro o Quacti E sendo bem sincero, assim Parando pra pensar, mano Eu não vejo coisas que tem muito semelhantes no projeto Tem uma coisa que eu quero pontuar Que eu acho que o Quacti reinventou a roda No Minecraft Que foi muito zica E que nem ele sabia Que é O lance de ter ADMs Jogando como NPCs Isso é uma coisa que o Quacti popularizou Ou inventou, não sei E que a gente vai trazer nos Stonks também Que é um bagulho muito, muito, muito da hora Agora O Quacti inventou os ovos Inventou o cucurú Tem nada a ver disso, tá ligado? A gente vai ter NPCs Porque a gente vai fazer lore e RP, mano E foi uma coisa que foi muito legal No QS&P E eu tô pegando de aprendizado E trazendo pros Stonks Apenas Quem vai participar dos Stonks? Então, eu não tô querendo dar muitos detalhes cravados Porque, assim Tudo que eu falar aqui vai criar expectativa E eu tô meio que esperando Convido o Gabi Peixe pros Stonks Caralho, mano Porra, esse nome eu não tinha pensado, velho Eu vou... Nossa, mano Caralho, que ideia boa, velho Nossa, eu vou entrar em contato com o Gabi Peixe, mano Caralho Essa ideia é muito boa, velho